Sou do canto, sou do Rio Grande, sou da terra, sou o peão, sou da lida, tenho origem. Estamos começando mais um Chasque do Rio Grande, o programa que mostra a tradição. Hoje no nosso galpão, família Valer aqui, né, meu amigo Juarez Valer e Ricardo Valer. Um prazer ter os amigos de longa data aqui no Chasque do Rio Grande, podendo prosear com nós e contando um pouco das histórias do Rio Grande. Seja bem-vindo ao nosso galpão, Juarez. Obrigado, Rogério, pelo convite. É uma imensa satisfação estar aqui. A gente que agradece, né, já de antemão. Meu amigo Ricardo, seja bem-vindo aí. Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de nós estarmos aí dando um pouco da demonstração do que nós sabemos sobre tradição. Sobre a lida campeira. Sobre a lida campeira, né. Que vão ter assunto, né. É, agora, graças a Deus, agora um pouco mais de intensidade, pois estamos aí buscando um movimento para melhoria da tradição em Farroupilha. Com certeza. Com certeza. Juarez, quando é que te despertou, vamos falar dessa forma, né, quando é que te despertou, assim, o amor pelo cavalo, né, desde quando eu te conheço, tu sempre gostou da lida, isso e aquilo, mas quando é que te despertou, bah, esse aqui é o animal que eu gosto? Ah, sim, Rogério e a nós moramos cinco anos em Soledade, né, antes de vir pra cá. Eu casei lá, o Ricardo nasceu lá também. Mas tu é natural? De Arroio do Meio. Arroio do Meio. Aí, a gente ali cultivava meio a lida italiana, né, tu sabe que essa região, e só que aí, quando a gente foi morar em Soledade, aí a gente sentiu que começou a ter aquela, né. É, mais forte. Isso, era mais forte. Até quando eu voltei, em 85, por aí, a gente se estabeleceu no primeiro de maio, né, e daí, mais em 1990, nós fundamos o Aldeia Farroupilha no dia 20 de setembro, né. Lembro disso. Certo? Lembro. Você lembra porque você era o nosso primeiro professor? É verdade, né, Jorim? Muito orgulho. Eu sou o meu primeiro professor. É, professor do Ricardo. Então, em 90, né, Rogério, a gente começou ali, se envolver com a parte artística, na verdade, né, e fomos levando, ó, sem espaço, e aí, tentando, né, um local ou outro, né, pra gente poder se estabelecer. Poder reunir até mesmo o pessoal. É, e eu diria assim, ó, a gente tem também, a gente não pode deixar de falar do nosso patrão Ataídos, né, que, na verdade, é também um fundador, eu e ele ainda continuamos, 31 anos, né. Sempre ali peleando pela entidade. 31 anos, né, então, na verdade, ele hoje é patrão do CTG, e eu sou o Capataz Campeiro da, né, da parte campeira. Então, assim, a gente foi buscando um espaço pra, pro cavalo também, né, que Farroupilha, a gente iniciou também, eu, Ricardo, temos uma turma, Jomar, temos várias pessoas, né. Várias pessoas que, às vezes, não tem como dizer nome, né, a gente esquece. Não vou dizer o nome de todos, porque eu, né, mas eu digo assim, ó, a gente tentou buscar o espaço, aí apareceu aquela área de, que a gente tem ali no São Luís, a gente ajudou, falecido Hélio Trevisan, e o Suquê, de outros tantos, né. E teve vários rodeios grandes, né. Não, teve esse rodeio, assim, de uma proporção... Da região, só Caxias bate, né, dos pavilhões, né. Isso é verdade, vai, eu lembro muito. Quem pode ver em 2000 pra Jan, 2000 e pouquinho ali, o rodeio que deu, é uma maravilha, eu acho que a gente, né. Então, assim, né, Rogério, a gente começou aí pros rodeios, aí largamos a parte artística, no caso, e fundamos a Campeira, que já tem 20 anos também, né. E daí, então, fomos pra tudo que é lado, a gente tem rodeios de toda a região ali, né. Sempre participando de coisa, né. Isso, aí o Ricardo até começou nas gineteadas, ele pode falar também. Então, hoje a gente tá aí com a sedezinha nossa, né, de Campeira. Tem a cancha de vocês, lá também. Tem o CTG pleno, né, em todos os departamentos e tudo. Então, é uma coisa, né, Rogério, que vem, né, no sede. Como disse, foi bonito a plantação que vocês fizeram, né, a semente que vocês largaram, e a forma, a grandiosidade que hoje é a entidade Aldeia Farroupilha, né. Isso, é isso aí, a gente colaborou um pouquinho, né. O Ricardo Ginete, mas não foi tu que ensinou ele? Não, não, isso veio do tom dele, porque eu gostei do laço, né. É, eu lembro que o Ricardo era meu aluno de dança, mas pra dança não deu muito certo. Não deu muito certo. Ele quebrava tudo, não queria saber de dançar, só queria saber de namorar, né, Ricardo. Ah, não, foi uma época muito boa, né, mas a Gineteada veio com, depois, com o tempo, primeiro a gente começou no laço, né. E depois ali, tinha uns amigos que gostavam da Gineteada, e aí, eu também, por farra em casa, na chácara ali, a gente montava, né. E daí, comecei muito. Foi pegando o gosto, né. Pegando o gosto, daí fui pros rodeios. Mas não foi um período muito longo, porque a Gineteada hoje, tu é, ou tu é profissional, ou tu vai porque tu gosta mesmo, né. Mas tem que ter muito treino, né. E dedicação. Tu lembra com quantos anos tu começou a Gineteada? A minha melhor fase de Gineteada foi com os 16 anos. 16 anos. Mas também, né, guri novo, né, Juarez, tem que, tem que tá grudado no pelo, né. Foi a melhor fase da Gineteada na minha época. E laço, e laço? O laço sempre teve presente, daí, então, a Gineteada já era uma outra modalidade dentro do mesmo rodeio, né. Então, já ia pra... Mas vamos dizer que o teu, o teu carro-chefe ali é o laço. É o laço, é o laço, sempre foi, porque eu e o pai sempre fomos parceiros, né, de dupla, e na equipe, tudo, pai e filho, sempre a gente laço sozinho, juntos, né. Sim. E quando eu tô sozinho, eu já nem laço dupla, porque ele é meu parceiro, né. Ah, isso aí, né, Juarez. E aí que erra, né. Tem que explorar, né. Tem que explorar, velho, né. E assim, né, Rogério, a parte do CTG, tu sabe também, tu vive dentro do CTG, é a família, né. É a família, é a família. A gente busca sempre, porque é onde a gente pode levar. Hoje nós estamos com a terceira geração, que é a filha do Ricardo. Olha só, né. E levamos no CTG com três aninhos, domingo lá, teve um evento lá. Nossa, ela se sente assim. Então, que bom que se eu conseguir levar uma terceira geração, né. Isso aí não tem preço, né. E é onde a gente pode agregar a família. Hoje as coisas estão bem difíceis, né, pra que tu possa ir numa sociedade, né. E a gente tem que encarar o CTG como uma sociedade, né, importante. O CTG, a gente sempre teve essa tese, vamos dizer assim, né, que o CTG é desde a criança que nasce até o velho que tá com o pé na cova. Certo. Né, não tem restrição de entrar, né. A família faz parte da tradição ali. E é onde tem um filho que dança no Invernado, tu vai ver que tem um evento, tá a família inteira ali. Tá a família inteira, isso aí. Não tem. Eu rodei a mesma coisa, é a torcida, é aquela união entre a própria campeira, o próprio grupo de tu tá ali no final de semana fazendo a churrasqueada ali, se divertindo, principalmente, né. Principalmente. E que nem nós estávamos conversando, hoje, hoje é tão difícil a gente manter a ter os nossos filhos perto da gente, né, Juarez. Claro. Isso já vem de tempo, lógico que quando tu entrou no CTG, com certeza tu pensou nos teus filhos também. Lógico. Que tu tem mais um, tu tem o Lucas, né. Isso, até ia comentar agora. Então, eu tenho o Ricardo que foi pra parte campeira e tenho o Lucas que é da parte artística. E ele, aí, que nem eu te falei de família, ele, dentro do CTG, ele conheceu a esposa dele, que era o par de dança, já constituíram família, já casaram, já tem filhos, né, continuam dançando, né. Então, é assim, né, Rogério, eu acho que ele tem um espírito... É o ambiente, né. É o ambiente bem familiar, né. Que as pessoas têm que acordar um pouquinho aqui, valorizar um pouco mais, valorize mais seu CTG, suas entidades, porque às vezes estão procurando coisas assim que, né, que é do momento. CTG é uma coisa que, ó, tô falando em 30 anos, 40 anos, o próprio CTG, que você é patrão, Rogério, ele tem mais de 50 anos, entendeu? Sim, tá chegando nos 70. Isso, 70. Então, tem muitos clubes que seriam associados aí, estão fechados, né, porque é modernismo e coisa, né. É aquele momento, né, Rogério? É isso, é uma coisa de raiz, né. A nossa cultura, eu acho que vem desde, né, quem cultua mesmo sabe que o principal hoje pra te manter vivo é o CTG. É o CTG. Com certeza, ali, tu agrega tudo ali dentro. A história do Rio Grande, a história de onde tu veio, de como nasceu o Rio Grande, da própria economia do Rio Grande, da pecuária, agricultura, tudo... Tudo tem fundamento, né, Ricardo? Tudo tem fundamento. Tudo é ligado, né, dentro da arte gaúcha aí, né. E me diz uma coisa, Juarez, tu como campeiro, assim, tu gosta da, vamos dizer, das panelas ou não? Tu é meio metido nas panelas? Olha, carreteiro, até nós metemos lá. Olha aí, ó. Eu só queria saber isso, depois nós já temos que tentar, né. Tem, é. Depois nós já temos que tentar. Nessa parte aí, eu deixo ele descansando e eu me atraso. Ah, é tu? Você também faz isso. Aqui é o penteado, que nem diz, né. Só o penteado, você defendeu nas panelas. Mas eu sempre digo assim, o detalhe é nós não passar fome, né. É, né. É um ovo frito que seja. É verdade. Juarez, falando lá da cancha de vocês, né. Vocês fazem eventos lá também. Qual é o, vamos dizer assim, qual o maior evento que vocês fazem lá? Seria a vaca mecânica, é isso? Hoje, Rogério, em virtude de que a gente tá pegando por um espaço pra vaca, né, pra rodeio. Sim, o rodeio normal, pra dizer, com animal, com animal. Normal, né. De gado. Hoje a gente tem as mecânicas que estão, que nos sustentam também, né. Porque um CTG, tu tem que ter uma renda de alguma forma, né. Tem despesa, né. Isso, então a gente tem um local próprio, nós temos toda a infraestrutura, galpão, nós construímos tudo, né. Somos independente praticamente, né, Dedê. E é que é assim que a gente se mantém, né. Assim, a gente se mantém. Nós temos um grupo agora de 15 pessoas, né, que mais ou menos são o nosso grupo de laçadoras. Como a gente falou, né. 15 pessoas, só que daí vem a família, daí vem o filho, né, daí vem o neto. E o ruim é que é assim, ó, é pai, é filho, é tio. É só entre famílias, o nosso vínculo aí dentro da campeira. Ele tá sendo bastante entre famílias, é isso. Tá se mantendo, isso é importante, né. Porque a gente comentou isso até no Juarez, essa questão de troca, troca, troca. Tu não cria raiz, não. Não cria. Não cria raiz. É que nem eu sempre digo, Juarez, assim, ó. Até comento isso com a patroa em casa, né. Se toda vez que eu brigasse em casa, eu trocasse de casa, eu não tinha uma mulher, né. Tem, eu não tinha onde morar, né. Então é que nem CTG, sabe. Eu acho que a gente tem que ter aquela raiz, né. É, é verdade. É, tu tem que se identificar, Rogério, com alguma bandeira. Isso. E alguma entidade. E brigar por ela. Porque, assim, ó, tu não pensa que tu vai sair daqui e ir pra uma outra. E vai ser meio maravilha, né. Tu não vai encontrar algum obstáculo. Ah, então tu vai ter que começar a sair. A gente mesmo tem uma experiência, a gente via conversando. Sim. Quando a gente começou, era poucos, nós chegávamos em reuniões, Rogério, de ficar três ali durante um ano. Sim. Mas nunca faltava. Não faltava, tava ali, pronto. Aí depois aquilo começou a vir e tal. Mas a gente conhece o perfil de quem quer ficar. Sim, sim. Porque ele troca ideias, ele vem, ele discute e tal. Agora aquele que, ah, não, eu vou me magoar por qualquer coisinha, já vou sair porque... É, e a questão é... E outra, né, pra te manter um grupo assim, tu tem que ter uma turma parelha. Como é que tu vai fazer um rodeio? Não, se tu não tem uma turma que pegue junto... Aí que tá. E ter só aquela pessoa que tu tem que levar nas costas e ainda ter que chamar pra te ajudar ou chamar mesmo pra te dar uma mão pra qualquer coisa, né. E ainda no dia do rodeio te ligar pedindo um patrocínio, daí não tem como, né. Ou te pedindo um cavalo emprestado, que eu discutei hoje de um amigo meu. Então, ah, não vou poder laçar só se tu me emprestar teu cavalo, que o meu tá doente. Aí no final de semana o cavalo melhorou, rapaz. Ele tava numa cavalgada. Acontece isso? Acontece, acontece. Eu digo que, né, Rogério, são poucos que aguentam o tranco, né. Na verdade, Juarez, assim, ó. A campeira, pra te manter o animal, pra te ter um animal decente, com saúde. Aquilo que nós estamos discutindo há tempo aí, a nossa parceria, né. A questão das vacinas, questão de um monte de coisa. É um custo, né. É um custo. Tu tem o alimento do cavalo, né. Tu tem a cocheira do cavalo. Então, hoje, se tu for ver aí, é uma família. É uma família, né. É uma família, exatamente. E a gente que gosta não quer ver um animal de qualquer jeito, né. Não. E que nem tu comentou do teu outro filho na artística. Lá tem a pilxa também, que ele tem que comprar. Ele tem que gastar lá também. Tem o músico, tem o instrutor. É um conjunto, né. É um conjunto. E ainda te digo que vale a pena a gente gastar esse pila, né. Vale a pena. Pra quem gosta, vale a pena. Cada um no seu quadrado, digamos assim, né, Rogério. Porque se tu for fazer qualquer outra coisa, tu vai pescar, que nem o nosso amigo comentou aquele dia, né, se tu não investir na isca, no anzol e no papai, tu vai pegar o que? Tu não vai pegar. Então, é a mesma coisa. Isso é um prazer que a gente faz. Tu tá gastando com uma coisa prazerosa, né. Que tu gosta de fazer. Se fosse pelo dinheiro, eu ia ter abandonado, né. Não, se fosse pelo dinheiro. Eu ia ter os prêmios do dinheiro. Tu pegar 30 anos de investimento, né. De investimento, meu Deus. Então, tinha uma carreta cheia de coisa. Então, é o prazer, né, cara. É o que a gente gosta de fazer. Senão, é que nem a dança, né. E tu tem que ver quando a gente chega a ganhar alguma coisinha. Aí, o prazer é bem maior. É bem maior. Aumenta. É bem maior. A questão ali da campeira pra artística, a gente diz, há coisas diferentes. Sim, são coisas diferentes. Só que tem muita igualdade no meio dessas duas coisas, né, Jorista? É, a vontade de vencer. É isso aí. Aquele treino teu, o ensaio da gurizada, né. E isso aí não adianta, se tu não tiver uma equipe, uma equipe por trás, uma equipe de apoio, não tem como tu fazer. Não vai nada. Não tem como tu fazer de jeito nenhum, né. Aí, Juarez, o Juarez Valer aqui, o Ricardo, né, que a gente se conhece há mais de 30 anos. Quando a gente se conheceu, lembro bem que foi numa Semana Farroupilha, que foi, como é que é, fundado, a aldeia Farroupilha, que não foi atrás da tua casa, isso, na rua, detrás da tua casa? A gente fala assim, o que é fundação, o CTG é uma coisa, nós fundamos o CTG. Nós não tínhamos Semana Farroupilha dentro de Farroupilha ainda, certo? Que começou, acho, com o Iano, né, ali, na época, que ele esteve lá também olhando, né. Nós tínhamos um galpão num terreno que eu tenho do lado ali, fizemos um galpão igual esse que se faz na Semana Farroupilha. Sim. Nós fizemos um fogão campeiro, fazia comida, música lá dentro também, igual era aqui. Em uma proporção... Isso no bairro 1º de maio, pessoal, lá na casa do Juarez. Exato. E daí, então, no dia de 20 de setembro, que aí tinha o Hélio Trevisan, ele puxava as cavalgadas do GT ainda. Lembra? Aí nós éramos juntos ali todos, né. Nós fazíamos desfile em toda a cidade naquela época. Isso, naquela época. Em todos os bairros. Se alguém lembrar... Saí em todos os bairros. Era isso aí, ó. E aí o Hélio veio lá, aí a gente montou um palco pro lado de fora, né, que aí o nosso amigo Edicelso, né. Sim. Que é nosso compadre também, né. Fez um show ali com... Eu não me lembro o nome do... De frente pra rua, né. Ali a gente disse que foi a primeira semana farropilha dentro de farropilha. Que legal. Daí, depois, no próximo ano, o Yano fez aqui, nas modalidades daquele lonão. Sim. Que o vento um dia deu uma levantada ali. Lembro, lembro. Mas foi uma boa iniciativa, né. Começou lá e depois a gente... E depois, vamos dizer assim, só cresceu. Só cresceu. Né, Juarez, só... Só a proporção que era dentro de um bairro pra comunidade só. Aquilo foi uma coisa a mais pra nós, né, Rogério? Sim, sim. Nem imaginava, né. Não, era só os conhecidos do canal, os conhecidos, amigos, assim. E já deu movimento. Já parou o bairro naquele dia. Foi um movimento, né. Exato. E daí, falando em movimento, né. Um dos motivos mais fortes, vamos dizer assim, que eu convidei o Juarez e o Ricardo pra vir aqui. Que desses dois cidadãos aí, surgiu o movimento farropilha dentro de farropilha, né. E o que significa esse movimento, ninguém melhor do que quem teve a ideia aqui, pai e filho, pra explicar pra nós o que que é o movimento farropilha hoje em farropilha. Por quê? O pessoal pode pensar movimento, né. Já pensa em anarquia, vamos dizer que... Não, não é meu falecido pai, né. É muito pelo contrário, né, Juarez. A organização que está sendo feita, pessoal, dentro desse movimento, eu acho que não teve, né. Nunca. Eu acho que nunca teve. Em 30 anos de... E uma, nunca tivemos tão unido. Isso. Todas as entidades, todas, vamos dizer assim, o pessoal que gosta da campeira, o pessoal que gosta da artística, o pessoal da cultural... Engloba todo mundo que gosta da tradição. É, porque a gente fala no movimento farropilha, às vezes vão pensar assim, a cancha de rodeio. É. Que o Jorio já vai comentar sobre isso. Todo mundo, né. Todo mundo já acha que é só isso. É só a cancha. Agora, como diz o Juarez, vai mais ou menos explicar, o Ricardo vai rebatendo ali e vamos explicar para o pessoal o que seria o movimento farropilha. Certo, Rogério. O movimento farropilha, ele nasceu de uma ideia que a gente teve lá em casa, numa conversa, igual nós estamos aqui, né, Rogério. A gente meio que contrariado com certas coisas, né, porque como a gente gosta tanto da tradição, não é a gente falar em tradição, né, que nem você falou, não é só lá, eu vejo a tradição, todo o que tu falar, a cultura gaúcha, ela vem na artística, ela vem na dança, ela vem no rodeio, vem na gineteada. Então, a gente parece que faltou alguma coisa nesse sentido, né, nessa semana farropilha de farropilha, ou no mês farropilha, é que a maioria estava esperando mais e tal, mas a gente não vai para o lado de críticas, Rogério. Não, não. Porque eu acho assim, ó, se você é um bom crítico, você tem que ser um cara que tem uma boa ideia, você tem que rebater ela com uma boa ideia, então foi o que a gente fez. A gente pegou, sentou, o que vamos fazer? Gente, vamos convidar esse pessoal de CTG e vamos sentar, vamos conversar, vamos discutir, vamos tentar mudar um pouco esse quadro, né, Rogério? Você sabe que você fez parte da primeira conversa lá, né, e chamamos todo o pessoal de todas as entidades, um representante de cada CTG, né, e a gente discutiu o que que vamos fazer para melhorar, né? Claro. Então o movimento farropilha, ele é isso aí, ó, é uma união de todas as entidades, e todo mundo que gosta de dar a sua opinião sobre tradição, sobre cultura, sobre rodeio, nós temos aquele grupo, Rogério, que todos podem se manifestar, mas que venha a somar. Então não existem críticas assim a quem fez, quem deixou de fazer. Tu tá lembrado, Juarez, que dia foi a primeira reunião lá no Galpão da Aldeia? Lá no Galpão da Aldeia. Não tá lembrado, Juarez? Sim, foi dia oito... De outubro? De outubro. Oito de outubro. Oito de outubro. Isso, foi porque eu tenho gravado. Uma sexta-feira. Uma sexta-feira. Tá. Dia doze a gente saiu, né, foi dia oito. Já tá há dois meses. Há dois meses a gente saiu meio de... E a gente que tá no movimento, né, com o que foi feito de coisa, né? Isso. Que como diz, ainda não tá aparecendo, porque é uma parte burocrática, né, que é muito difícil de... Essa é a pior parte. É a pior parte. A pior parte é essa que a gente tá fazendo, porque assim, as pessoas que estão nesse grupo pensam, ah, não, peraí, só estão se reunindo, mas assim, pessoal, se vocês esperar um pouquinho, com calma, tudo que a gente tá fazendo não é pra mim, não é pro Ricardo, não é pro Rogério. Ela é pro benefício da tradição. Do movimento, né? Do CTGs, tentar alavancar com os CTGs, por quê? Porque como a gente passou aqui falando já, o CTG é o vínculo da família. A família tendo dentro do CTG, o CTG cresce. Com certeza. E um local onde que tu tá junto com o teu filho e a família, com certeza tu é um local bom, né? E depois, assim, o movimento também vem pra somar, né, Ricardo? Que isso fique bem esclarecido, né? Pegando esse teu gancho, eu vou gerar assim, ó, essa soma que a gente fala, como é que ela vai acontecer? Como a gente tá discutindo lá, a ideia é que todo o CTG faça seus calendários de promoção. O que que vai acontecer? Os outros, eles vão vir e vão ajudar. Ah, eu tenho um baile lá no Ronda. Sim. Os outros cinco, as outras quatro, cinco entidades. Vamos lá prestigiar. Vamos prestigiar aquele dia. Vai ter lá no Aldeia, vai ter no Rancho, vai ter nos Chilenas, vai ter no Garrão. Que todos vão se ajudar. Que não coincide, né? Só cinco entidades, gente. Eu vejo assim que essa união aí, ela só tem a melhorar. Porque eu tive a ideia, eu dou o movimento, mas assim, ó, eu sozinho não vou fazer nada, Rogério. Como diz o Madurinha, não faz verão. Não, porque olha aqui, agora vai aparecer as ideias pra que a gente soma. Que todos aí que são patrões e são integrantes de entidades, são muito inteligentes, eu acho assim, porque são há muito tempo dentro, né? E conhecem, né? A gente conhece, né? É, a gente ouviu muita coisa. A ideia agora vai vir de cada um, nós vamos somando. Claro. Olha como é que você vai fazer uma, vamos dizer assim, olha, pessoal, nós precisamos melhorar tal coisa. Pega lá cinco entidades, não vai ser só mais uma, só procurando. Que na verdade, né, Juarez, o movimento, eu acredito, o movimento, Farroupilha dentro de Farroupilha vai ter voz, vai ter voz, vai ter voz porque a gente, vamos falar a realidade, a gente tá cansado de baixar a orelha e pega esse caneco e leva pra lá. Não, vamos discutir, não é melhor nós pegar esse caneco e trazer pra cá? Diálogo em primeiro lugar. E é isso que o movimento procura. É, é o que faltou, eu acho até, não é sendo crítico, mas o que faltou foi falar com quem conhece a tradição. Isso que é coisas, né, Ricardo? Mas agora, daqui pra diante, né? Muda. Vamos mudar. Muda e a gente tá aí pra se ajudar. A gente tá à disposição porque, assim, ó, se fosse tu começar do lado só da crítica, a gente não ia... Não adianta, o que passou, não adianta. Hoje a gente tá tendo reuniões aí com todo mundo, poder público, patrões... Presidente do MTG, coordenador da região, a gente fez reuniões importantes, né, pro movimento. Aí os representantes, né, da... Temos o apoio também da parte do... Vou falar do Tiago também, que... Sim. O Tiago Ilha, que é nosso... Com certeza, um abraço pro Tiago. Isso, Tiago, tá aí, ó. A gente quer que todos que falem em tradição, que gostam e que sintam na pele, né, a... Arrepio pelo, 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 né? A gente vem a somar com a gente. O grupo é pra isso. Aquele movimento, a farropia é pra isso. Agora, se tu me permite, Rogério, também, a gente já vai fazer a primeira, né, grande... A grande ação do movimento é dia 18 do 12, um movimento, uma cavalgada do bem, a mesma que tá saindo em Porto Alegre, que a gente... Sai em todo estado, na verdade. Em todo estado, na verdade, a gente só não cadastrou ela como... Cavalgada do bem, porque nós vamos ajudar a entidade locais. Isso, isso aí. Queremos levar direto. Vamos arrecadar e levar direto. Pra as pessoas, a gente já tem duas... O Ricardo pode falar das duas, né... Sim, as duas instituições que a gente vai ajudar, né? Tanto é a Fazenda Esperança e quanto a ONG Reavivar, que a gente soube agora, né, há pouco tempo, já está uma outra emissora aí, né, pedindo ajuda e por hoje já tem os ofícios em mãos pra nós poder ajudar, contemplar essas duas entidades com o que for arrecadado. Então, estão tudo ok e só estão esperando, com gratidão, né? Com certeza. Até, Juarez, tu pode comentar a questão como vai ser feito, né, essa cavalgar, que achei bem interessante. Certo. Aquela questão que a gente também conversou com o doutor Vinícius, né, e deixou bem explicado pra nós, né, Ricardo? Sim, Rogério, a maioria pensa assim que, ah, não pode certas coisas com o cavalo, ah, não pode... A gente quer deixar bem claro o seguinte, tivemos uma reunião com o doutor Vinícius Merlo, que é o veterinário-chefe da nossa espetoria, valeu um abraço pra ele, é um cara muito legal e ele também muito tradicionalista, ele... Prestativo, né? Prestativo, né? Prestativo, parceiro nosso. Para entender o que a gente quer fazer, nos liberou para uma cavalgada, não é um evento, certo? É diferente? Uma cavalgada de cinco, seis cavalarianos junto, fazer aquela... nos bairros, né, de cada... Quem estiver mais perto do seu bairro, a gente já tá... Já fez uma divisão de bairros, né? A gente vai fazer pontos locais estratégicos de saída, né? Quem se sentir à vontade, boa, moro no Meridianeira e vou nos chilenos, então. Quem mora no cinquentenário, vou no Ronda. Isso aí. Lá na aldeia, mora. Vai na aldeia. Então a gente vai fazer pontos estratégicos de saída só. Tem um rancho aqui no centro. E no rancho... O Garrão de Potras também, que é perto aqui, né, da... Sim. E até mesmo a triagem que vai ser feita, pessoal, vai ser no rancho de Galdés. Isso. Um abraço pro patrão Alexandre. Isso aí. Com certeza. Tudo que a gente arrecadar vai ser levado lá. Atrás desses cavalarianos vai um carro de apoio. De apoio. Que aí a gente vai recolhendo, vai pôr nesse carro. Depois vai ser das 8 às 11, no sábado. Isso. Sábado, dia 18. Quem quiser ajudar, já vai vendo aí. Que vai ter um movimento de cavalarianos, mas tá tudo legal, tudo certo, né? A gente vai vir no rancho de Galdés, onde a gente vai fazer... Deixar todos os alimentos ali e fazer a triagem. Isso aí. A questão da triagem, né, Ricardo? A gente se preocupou por quê, pessoal? Por causa da data dos alimentos, né? Com certeza. A gente vai ter que cuidar, porque às vezes não é por mal. Uma pessoa pegou lá na prateleira de um supermercado. Você viu, no próprio mercado já, né? Veio lá com um pouco adiantada, né? É, por isso que vai ser feita a triagem já no sábado, a princípio. Nós vamos conversar ainda sobre isso. Já vamos dividir os alimentos ali pras duas. No máximo domingo já vai estar sendo entregue, já. Isso aí. E daí, Juarez, essa ideia da cavalgada, vamos chamar de cavalgada do bem também. Fora, vamos dizer assim, a inscrição que a gente não fez, mas a nossa cavalgada... Também é do bem, né? Também é do bem, né? Eu acho que é um, vamos dizer assim, um evento, vamos chamar de evento, para ficar na história do movimento. Porque é o primeiro, e que pode se repetir todos os anos, né? Cavalgada da União, porque a gente se uniu para fazer a cavalgada, né? O objetivo é arrecadar os alimentos que a gente quer chamar o pessoal que não tem o cavalo, não quer dizer que tu não possa colaborar. Colaborar. Daqui a pouco vocês vão ver, vai estar em alguns mercados, né? Ou se não, você quer levar direto lá no rancho, às 8 às 11, fica à vontade. Até Juarez, aproveitar o gancho, na loja saindo a cavalo, também vão receber os alimentos lá. E na agropecuária deixam batido também? Isso, aí quem quiser deixar os alimentos lá, já pode levar para o pessoal, né? Nós temos também o Leandro da... Ah, o Leandro da Hidrocol. Da Hidrocol, o Leandro da Hidrocol vai nos ajudar também, vai ter um ponto lá. Vai ter um ponto de arrecadação lá. E a gente ainda está vendo com um ou dois mercados aí. Se você ver lá, né? É, vai ter o cartaz, né? O cartaz que ajudar. Você que não tem o cavalo, mas é simpatizante. Simpatizante. Porque na verdade, né, Juarez, o cavalo vai só nos ajudar. Porque quem... Nós vamos doar os alimentos é quem está precisando, né? Claro, com certeza. Quem está precisando, né? É uma ação, acho que é bem vinda dentro desse mês de dezembro, né, Rogério? Sim. É um mês, estivo. Quanto a gente precisa, né? E muita gente precisando, acho que a gente pode fazer um pouquinho. Com certeza. Então essa é a parte da tradição que quer fazer, né, para duas entidades que estão precisando mesmo. Com certeza. E Juarez, aproveitando essa parte de cavalgada e cavalo e coisa e tal, vamos falar um pouquinho daquela cancha. Vamos falar um pouquinho da cancha que a gente sabe que vai sair, né? Esse assunto arrepia os cabelos. Esse arrepia, então Juarez, vamos dar só uma palinha para o pessoal do que está sendo feito aí, né? Assim, Rogério, a gente está conhecendo agora os projetos e... As formas legais. As formas legais. É por isso que muita gente, de repente, está achando que é amanhã. Mas assim, a gente está trabalhando. A gente sabe que tem um tempo hábil para isso. Não adianta, né? As coisas não são assim, né? Tem um projeto que está andando aí, que está tudo certo. A gente tem o apoio do poder público que, né, que se... Ficou à disposição, né? Ficou à disposição. Portanto, que trouxe dois festivais para cá. Isso. Que a princípio, três anos, né? Isso, três anos. Você pode falar melhor, né, Rogério? E mais um congresso que nunca teve em Farroupilha. Exato. Então, tudo isso está vindo, eu acredito assim, ó. Foi essa sacudida. Veio essa sacudida do movimento Farroupilha, que veio essa onda legal do tradicionalismo, né? Isso aí, alavancou, né? Alavancou. E outra coisa, te digo, se não tivesse surgido nada, essa cancha mais três, quatro, dez anos estaria lá. Não, é. Isso é verdade. E Farroupilha, que nem a gente comenta, né, Jorge? Você já leva o nome, Farroupilha. E não tem um espaço para o gaúcho tirar as cordas. E não é, Rogério? Eu falei assim, até você estava junto lá, naquela reunião. Nós estamos cercados de herói Farroupilha. Nós temos Bento Gonçalves, nós temos Giuseppe Garibaldi, nós temos o Duque de Caxias. Mas a essência da revolução... O nome Farroupilha é nós aqui, ó. Então, eu acho que acordou, né, Rogério? Com certeza. Farroupilha acordou para a tradição. E que nem tu comentou, né, Juarez, a gente se sentiu na reunião, junto com o prefeito municipal, com os secretários, com o presidente do MTG, o senhor Manuel Lito, com o senhor Nicanor, que é o vice-presidente campeiro, com o Rodrigo, que eles estão aí para nos apoiar. Exatamente. Que o poder público quer nos apoiar. Então, eu acho que é o momento, né, como diz, vamos juntar, unir a fome com a vontade de comer ali e vamos carcar. Não é, Rogério? Ah, não dá, né? Não tem mais ré, né? Não. É, Rogério, a gente diria assim, ó, vendo assim, lá na frente, quando esse parque, vamos chamar de parque, ele estiver funcionando, você vai trazer a chave A, no caso, eu falo agora de laço, você vai trazer toda a chave A de Caxias, o que nós fizemos parte da 25ª, né? Sim. Isso vai movimentar muito. Constante. Vou te dizer que todo final de semana, se tu quiser, tem laço, porque Caxias tem 130 entidades, e essas entidades todas fazem rodeio, porque elas participam do campeonato, e esse campeonato pra cá movimenta muita coisa, gente. Então, vai dar uma mudada, sabe, assim, na maneira, porque falando agora no passado, Rogério, na primeira cancha que teve, que nós também ajudamos a fazer, construir junto com o Hélio, com o Hélio Trevisan, com o Mauro, tivemos uma série de pessoas, assim, que botaram a mão na massa, eu te diria assim, ó, é um prazer hoje estar, depois de 20, quase 20 anos, voltar, né, e a gente tá aí ajudando. É que eu acho que sabe uma coisa, Deus é tão generoso, porque ele disse, não, vocês precisam ter um par de Deus aí, porque há 20 anos ele voltou a estaca zero, e nós vamos realizar de novo. Só que assim, como muita gente, é bom frisar, né, Rogério, que como muita gente vinha pelhando a tempo, eu sei, outros CTGs, outras pessoas vinham pelhando, mas assim, ó, é de uma magnitude tão grande o projeto, que você vai fazer com CTG sozinho, aí eu vou pegar, vou montar lá um, eu vou botar uns alambrados, eu vou fazer uma cima, aí eu vou fazer lá um galpãozinho, o cara vira mato de novo. Verdade. Então hoje não, hoje a gente tem por trás de toda essa nova... Tem o poder que ficou apoiando, esse novo projeto, hoje veio forte, né, veio com alicerce, né, na verdade a gente começou pelo alicerce, não pelo telhado. Isso, se tu me permite, Rogério, assim, só complementando essa parte da cancha, nós temos dentro do movimento Farropilha, nós estamos tentando fazer, é uma associação que nós vamos oferecer essa associação para o poder público para administrar o parque. Com certeza. Certo? Então dentro dessa... E a parte da organização, né? Isso, essa parte que as pessoas que... tem um pouco de calma, porque assim, ó, tudo isso aí demora um pouco, né, e enquanto as coisas andam a gente está se organizando. A gente vai oferecer para o poder público que a gente tenha o controle, no caso do parque, mas assim, ó, dentro dessa associação tem todas as entidades de Farropilha cadastradas. Todas elas que estão ligadas ao MTG, elas vão fazer parte do comando disso aí, entendeu? Não vai ser como foi feito na primeira vez, que a gente participou também, mas assim, ó, claro, aí é uma pessoa particular, bota o dinheiro, eu vou tirando, vou fazendo, ela acabou. Agora é diferente a situação, né? É uma proposta totalmente diferente, né? E o bom, né, Juarez, que daí, assim, ó, a proposta que está sendo feita é para todas as entidades. Para beneficiar todas as entidades. Não é aquela coisa, tu vai ter mais, tu vai ter menos, não. É para beneficiar todas as entidades. Todas com calendário, todas vão usar. Gente, nós estamos tendo, dando nosso tempo precioso em reuniões e coisa, mas olha... Nós chegamos a se reunir quatro semanas diretas. Isso, ali no final das contas vocês vão ver que é para todo mundo. Sim, para todo mundo. Não é para mim, não é para... Não, não, não. Não é para particular a coisa. É para todo mundo. Hoje ela vem com uma proposta totalmente diferente, que todos têm voz. Isso, isso aí. Não tem... Eu mando, eu desmando, associação, irmão. Associação, irmão. Associação e o que a maioria vai descrever. Eu acredito que a maioria, se assim o poder público entender, ele é uma forma boa de comandar. Para comandar o parque, claro, com certeza. E assim tu... Tu divide, né? Tu divide o poder, né? Tu vai trabalhar junto com o poder público, né? Com certeza. Fica bem mais fácil. Com certeza. Eu acho assim, Jorge, nós vamos ter muitas novidades ainda pela frente. Lógica, né? Se Deus quiser, do jeito que está se encaminhando as coisas, né? E tudo pelo lado certo, né? Tudo pelo lado certo. Não tem nas coxas que ele diz. Não tem meio termo. Não tem. É inteiro. Nós estamos procurando somente gente que entende do assunto. Que entende do assunto e profissional, né? Nós estamos buscando um, né? Isso aí, isso aí, isso é bem interessante isso que tu falou, Rogério, agora, porque você é prova do que tu está dizendo, que a gente, cada semana, quando surge um assunto, ó, é veterinário. Vamos chamar o chefe aqui do veterinário e te explica o que que é. Ah, nós tivemos um problema lá de montar associação. Isso. Chamou a Simone, a Simone, a Simone, a Simone, que vai nos ajudar, até o forte abrigado. A Simone, tá aí, ó. Então, assim, ó, tivemos também uma discussãozinha entre associação e fundação, buscamos o Adin, a da CTG, pra dizer, a gente vai tirar as conclusões, né? Isso aí. Então, assim, ó, nós não estamos fazendo nada que a gente não saiba, não, vamos buscar, nós somos humildes pra... Isso, pra ouvir, pra ouvir o senhor. Tal, 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 vamos buscar a pessoa certa pra nos dar opinião, certo? Com certeza, com certeza. Eu acho que é por aí, Jorês, o movimento só tem a dar certo, como já, já tá dando certo, tá sendo muito bem aceito, né? A gente, quando comenta, ó, eu, pelo menos, quando comento que o pessoal gostaria de uma reunião, porque a gente tá pensando em fazer tal coisa, o pessoal, na maior, boa vontade, já se prontifica aí, então acho que a gente tá no caminho certo e vamos seguir. É, Rogério, assim, ó, só pra dar uma pincelada, assim, tu viu que eu carrego aquele meu livro da Revolução, né? É 1830, sempre foi um movimento, foi um movimento, a Revolução da Portilha, só que assim, hoje, gente, vamos, né, guardados as proporções, em 2021, é um movimento pacífico para uma melhoria da tradição e cultura dentro da nossa cidade. Ah, e como diz, né, Jorês, nós somos pessoas civilizadas, a gente quer só achar um meio, a gente só quer achar um meio, a gente só quer achar um meio, pra nós poderes ver, né, pra poder manter a nossa cultura. E se não acontece, a gente vai lá, busca, por que que não acontece? Ah, o Rogério, que é o encarregado daquilo, Rogério, vem cá, explica pra nós. Isso. Não é assim, Ricardo, explica pra nós por que que aquilo não acontece? Nós vamos buscar. Buscar, não vamos fazer a moda louca, né? Não, 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 é, tudo tranquilo. E, como se diz, a gente tá dando paz conforme a perna, não estamos atropelando nada. Isso aí. Não é? Tudo o seu tempo. Eu digo, Jorês, que foi um grande prazer você estar aqui, pela nossa amizade de anos, com certeza, foi um grande prazer, foi muito bom. É, e quando vi esse peão velho aí, nas reuniões aí, foi o meu aluno, Jorês velho, a gente sempre trabalhou junto, né, Jorês? E agora, mais do que nunca, estamos unidos aí, pessoal. E agradecer a vocês de coração aí, meu amigo Jorês, o Ricardo. Obrigado, Rogério, obrigado, ó, a TV Cidade aí, ó, pela oportunidade. Estamos à disposição, a hora que precisar da gente, ó. Com certeza vão chamar. É um prazer, né, tá bom? Muito obrigado. Obrigado. Sou grande, sou da terra, sou o peão, sou da vida, tenho origem.